Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Nesse vídeo eu vou compartilhar um projeto que eu fiz com o objetivo de conectar o mundo real ao mundo virtual do Blender. Eu utilizei a plataforma Arduino, se comunicando a Ethernet com o Blender. Depois de trabalhar bastante, eu consegui finalizar o Fantoche 3D com o objetivo de transportar informações que eu gerar aqui na animação para o ambiente virtual, facilitando assim a facilidade na hora de criar uma animação. Esse é um protótipo, a ideia é melhorá-lo com o tempo, criar talvez uma estrutura mecânica melhor. Aqui foram utilizadas 15 entradas analógicas do Arduino. Eu utilizei o Arduino Mega para fazer esse projeto. o Ethernet Shield. Foi um projeto desafiador, por causa que eu tive que compreender vários quesitos referentes à programação da Game Genie e do Blender para fazer isso. Mas o resultado é incrível. Agora abre as possibilidades para criar outros tipos de interações com o Blender. Por exemplo, eu posso usar sensores de movimentos, tipo o inclinômetro para criar uma animação de uma nave, por exemplo. Como eu disse, esse é um protótipo. O hardware ficou bem grosseiro, como podemos verificar. Poderia ter sido feito melhor, mas com a ideia de criar um protótipo funcional, foi desenvolvido dessa forma, utilizando impressão 3D e as modelagens 3D utilizadas aqui foram utilizadas a ferramenta Blender para criar essas modelagens. Aqui podemos verificar a caixa onde está o Arduino, ele está conectado utilizando a porta Ethernet, sem a porta serial. Aqui estão os cabos dos sensores analógicos. Como podemos verificar, ficou bem interessante o projeto aqui. Estou movimentando a cabeça, ele movimenta a animação. Vou movimentar o braço. Esse foi um dos primeiros testes que eu realizei. A ideia era testar as articulações do fantoche. Os testes foram simples, somente movimentando as pernas do boneco para verificar o resultado. Aqui podemos verificar o resultado, eu não deixei todo o vídeo rodando do teste. Somente pôde ter a animação agora para vocês verificarem o resultado do teste. Aqui eu estou testando os movimentos do braço do fantoche. Agora eu vou testar o movimento da cabeça. Aqui é o resultado da animação capturada. Para mais um teste que eu realizei, eu criei uma modelagem do OneNote para testar essa nova ferramenta que eu estou desenvolvendo. Modelagem que eu criei para testar o fantoche em 3D, como estou chamando ele agora. Agora vamos rodar a animação para verificar o resultado. Mais uma vez, rodando a animação. Vamos abrir as pernas do fantoche. Vamos fechar. Vamos abrir as pernas do fantoche. Agora eu vou fazer vários testes para arquivar e verificar o que eu posso melhorar no futuro. Esses testes são para melhorar esse protótipo. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 que melhorar os quesitos mecânicos do fantoche. No próximo projeto eu pretendo melhorar essa parte. Para onde podemos ir com essa ferramenta? Podemos criar estimuladores de naves, por exemplo, podemos utilizar o sensor de crinômetro para criar uma nave que simule seus movimentos de mão. Também podemos criar uma câmera digital. Não tem por que não fazer isso. Também podemos utilizar sensores ultrassônicos para fazer outros tipos de interação no uso virtual real. Podemos também criar talvez um êxodo de chiqueleto, alguma coisa assim, para conectar uma pessoa ao Blender. Podemos também criar simuladores. Criar um simulador que simule que você viaje uma viagem no fundo do mar ou até para o espaço. Por que não? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço a atenção de todos. Curta o vídeo, assine o canal e até a próxima sexta.